Obrigado, irmão. Deus querendo os irmãos, a paz do Senhor, amém. Nós estamos agradecidos a Deus por estar aqui nesta igreja abençoada, numa igreja muito famosa até, pelo carisma que existe aqui entre os irmãos. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor José e todos os irmãos que estão aí trabalhando na organização desse evento, que eu até gosto muito, já fiz até duas eventos ali em Caburu, nós ali se intitulamos Recordando o Passado, Caísos da Fé, já fizemos duas vezes ali. E é muito bom recordar o passado, eu agradeço a Deus e pelas pessoas que vieram antes de mim e puderam demonstrar para nós o caminho certo, que nos conduz a salvação. E é lógico que a música também faz parte desse processo de cristianismo que nós seguimos e servimos e a música evangélica, ela enaltece nossos cultos, ela entobrece, ela transforma as nossas reuniões no Brasil, em uma reunião diferente das outras religiões. Porque ela exalta um Deus vivo, há um Deus que está presente no mundo, há um Deus que se manifesta no meio da igreja. Então, eu cresci nesse meio, os irmãos já me antecederam aqui, nós começamos a cantar em 1982. Eu tinha nove anos de idade, eu tinha os seus 11 anos, então já fazem aproximadamente aí 38, 40 anos já que nós servimos a Deus, cantando e tocando na igreja. E como nós não gravamos o disco, nós cantamos e nos ouvimos. Então, nós cantamos muito, né, da dupla Lúvio Vos, da dupla Leonel de Salazar, e outras duplas, né, dos irmãos Norais, dos irmãos Parim, e essas duplas que no passado fizeram parte do repertório evangélico, das músicas. E queremos nessa noite aqui também trazer essa participação, nesse evento aqui, e aqui adorar a Deus juntamente com os irmãos, né. Não viemos aqui fazer show, não, nós viemos cultuar a Deus nesse tema tão importante que é o que os irmãos estão a fazer aqui à noite do vídeo. E essa, e essa, e essa, eu tava me lembrando aí, que esse, essa questão do vídeo, né, ficou com alguns membros aí na sociedade, né. Disso furado, uma pessoa quando começa a repetir muita coisa, a gente pensou, parece um disco furado, né. Ou então, quando a gente quer mudar o assunto, a gente está ouvindo o disco, né, porque essa parte já foi. E depois que veio o CDI, se acabou, mas o tempo do vídeo era assim, né. E o irmão Flavio, ele vai falar agora, né, da Alvorada Sertaneja, apresentador aí do Sistema de Leão de Comunicação, é mais falador do que eu, né. Mas enquanto ele trouxe a viola ali, eu fico aqui falando pra dar tempo, né. Então, o irmão Flavio, Deus abençoe. Saudamos o nosso papai do Senhor, né, e agradecer o convite, o Matheus, o convosamento, a Cláudia, nós nos conhecemos já, tem como, né, com a Cláudia da Rádio, quase um quadro. E eu estou lá, ainda, né, no Mufma, lá no Curvizão, lá, né. E mais, e eu agradeço, né, os irmãos que fizeram essa atenção, que devem estar rescatando, né, as coisas boas, né, e como rescatar as coisas boas. Disso que definiu, ele marcou a história de muitos namoros também, né, não sou amado evangélico, mas também tem os outros lá também, e já, na verdade, peguei uma cópia deles, né. E, então, como o Cláudia falou, tem alguns membros, deixa cair, o pai de furar o disc, furar o disc, porque ela era feita através de furição, né, agulha, então, ele ia gastando, uma hora furar o mesmo, e, às vezes, não descansurava ali. E também tem outra, né, deixa cair, aquelas vitrobras de 12 discos, bom. Então, a pessoa ia agulhar os 12, e hoje temos aí o IP3, temos aí várias coisas, mas o senhor aí se preocupou, mas deixa cair, vai cair o disc, vai cair o outro, mas ele só virava, e aí o santo tá saindo na presença de Deus, e muita gente ficou crente através de escutar o disc, né, para o outro lado lá, né. vou cantar um pedacito, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Esse novo lugar, Deus, só vou me enganar E toda a vida é a luna e a vida é o mar Estão vivendo a conversa, Senhor, o patrão A senhora Jesus Cristo deixou-me estar Esse é então o Irmãos Leandrão Depois o pessoal surgiu aí através Os Irmãos Parim Os Irmãos Matias Na oficina de Nazarene Jesus diz que o trabalho E até agora trabalho A igreja oficina A mão que ele não faz Retirando as torturas Colocando a terra perdendo A vida fica defeita Para poder dar um jeito Para desistir a terra Quem quer essa sorte de limpa Só vamos lá melhorar E tem hora só no lugar Quem quer o ar Só sabe o lado dos outros O ar que é o melhor Precisa passar a pressa Que por assim não abenço A oficina da Nazarene Esse é o Irmãos da vida Tem um irmão muito bonito Que é o partismo também E assim quando eles falarem Fazer deiro E o menino caiu dentro do poço E eles lembram desse Que é o milagre no poço A gente trata esse também E outros aí também Tem também Os irmãos que vai ir Só que nós vamos cantar o mínimo inteiro Valeu Nós vamos demonstrar um pouquinho mais Se eles vão cantar esse inteiro Vamos cantar inteiro O que é o inimigo falam O que é o inimigo falam O que é o que é o inimigo falam E nós vamos taiida Ah hope liga que tudo Aắngir que tudo Quem é esse que reflete as bênçãos Vamos ver nossa vida soltar Quem é esse que ajuda o aflito E enxuga o branco do que se ajudar Quem é esse que dá risa aos céus Também faz o mundo falar Deus nos abençoa a morte E para a vida ser pai Quem é esse que reflete a morte E não forro sem vida pra pai Quem é esse que amou a vida E não pega o olho de Deus salvar Quem é esse que amou a vida Que é Jesus Cristo Senhor Ele desceu lá no céu Dos poços e a paz do homem E Deus abençoa a morte Doceu a vida ser pai Com Jesus na terra e na paz Sem que nós vamos morar Amém? Você sabia que tudo isso daqui É uma preparação pra nós iremos pro céu? Que se nós não cremos no céu Nada de isso aqui nada tem valor Amém? Você já lembra da Bíblia isso? O apóstolo Paulo nos ensinou assim Se nós não cremos na ressurreição de Cristo É fã a nossa pregação E se ele morreu e ressuscitou Então nós também Se morremos em Cristo Ressuscitaremos Se ficarmos vivos No dia do aprebatamento da igreja Seremos transformados E trasladados juntamente com o homem mais favorável Para sempre com o Senhor Essa é a esperança Que nós temos que ter Sempre viva em nosso coração E nunca se esquecer disso E quando estamos aqui É o tempo que Deus nos dava A nós nos prepararmos Para encontrarmos com o homem Aleluia Que você possa nessa noite Aproveitar essa oportunidade E sentir esse tempo E ser bem Para ter que ter o coração limpo Porque a Bíblia do céu Como diz o Salmo 15 Senhor Quem morará No teu santo monte Amém? 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 Eu sei que sou muito fardo, ó Deus, para ser um bom cristão, eu sei que sou muito fardo, ó Deus, para ser um bom cristão, mas eu quero pensar, ó Deus, com a minha emboação, mas eu quero pensar, ó Deus, com a minha emboação, amém. Música Música Meu marinho vai andando, sem um balançinha, vou levando meu marinho, vai lá no céu chegar. Música 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 Agora eu quero convidar aqui Israel e Fernanda, para adorar o nome do Senhor Jesus, você pode glorificar o nome do Senhor, viu? Música 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 Música